Música Uma máquina de escrever e um mimeógrafo. Uma pequena sala abriga o jornal Consultor do Comércio, na provinciana Porto Alegre, de 1933. Janor Cardoso Jarros é o criador do boletim que informa o movimento no cais da cidade. A publicação, que começa pequena, acompanha de perto, há 80 anos, os grandes fatos da cidade, do estado, do país e também as questões internacionais. O primeiro público-alvo são os atacadistas, que dependiam das mercadorias transportadas pelos vapores. Não havia informação sobre os navios, de onde vinham, o que traziam e para onde iriam, qual o destino que poderiam levar. Isso era muito importante para o comércio varejista e atacadista. Então, o fundador, Janor Cardoso Jarros, começou a dar as informações, colher e distribuí-las. Depois veio a falência de concordatas e a bolsa de mercadorias. Isso era fundamental para o comércio. E nenhum jornal, na época, principalmente o da Calda Juno, que era o Correio do Povo, que era o mais forte, e muitos anos ficou, não tinha esse tipo de informação. Então, ele foi granjando a simpatia, a assinatura, sempre a assinatura, justamente no meio do comércio atacadista e varejista. O mundo é envolvido pela violência da Segunda Guerra Mundial. A década de 40 marca também a redação das primeiras notícias de economia no consultor. Os países voltam a conviver em paz, mas no Brasil, os ânibus estão exaltados e a agitação política é grande. Enquanto a nação é abalada pelo suicídio do presidente Getúlio Vargas, o consultor desponta com a maior circulação na área de notícias sobre o comércio em todo o estado. Este crescimento faz com que, em 1956, o boletim se transforme no Jornal do Comércio. Em menos de dois anos, as coberturas ultrapassam pela primeira vez as fronteiras. O diário acompanha a posse do presidente Arturo Frondizi, que restitui a democracia na Argentina. A década de 60, mais uma vez, escurece o horizonte político brasileiro. O Rio Grande do Sul se levanta em armas no Movimento da Legalidade, que garante a posse de João Goulart na presidência da República. Em 1964, a Constituição é rasgada pelo golpe militar. Em meio a um período de grande censura, o Jornal do Comércio é ousado e passa a ser diário. Acompanhando a tendência das mudanças que chegam com o ano de 1968, em que os jovens se rebelam em nome da liberdade e das mudanças na velha ordem, o jornal consolida um grande processo de modernização. É a evolução, sem esquecer a tradição. Hoje em dia, o jornal tem editorias de cidade, de economia, de política, de esportes, tem páginas de opinião, tem os cadernos, mas a grande editoria do Jornal do Comércio é a de economia, com o maior número de editores, de repórteres, de colunas, a ser de grandes nomes nacionais, economistas, publica uma vez por dia ou uma vez por semana. Enfim, o foco do jornal é economia e negócios. Na busca pela abrangência cada vez maior, o diário, hoje dirigido pelo empresário Mércio Tumeleiro, aposta nos cadernos especiais. Eles garantem a abertura do jornal para um público cada vez mais heterogêneo. Com a expansão do jornal, começou a se notar que ele estava muito vinculado, ao contrário, estava vinculado à empresa, ao local de trabalho, ao escritório do empresário, do advogado, do contador, do economista. Então, procurou fazer uma abertura em termos de editorias, começando pela área social, depois esporte, depois política, para que o jornal, na ideia, na concepção da época, que deu certo, fosse também levado para a casa, para a família, atingisse também a esposa, a mulher, os filhos, enfim, atingisse a família como um todo e não apenas o empresário no local de trabalho, quando eu falo empresário, no âmbito sentido da palavra, o profissional liberal. A lição de Janor Jarros é seguida até hoje. É preciso crescer sem sobressaltos. Uma regra para uma empresa que, desde o início, defende que veio para preencher uma lacuna e não para concorrer com outros jornais. Quando houve problemas com outras empresas, chegaram a dizer Ah, por que vocês não tomam lugar disso, tomam lugar daquilo? Aí chegou-se a seguinte conclusão. Se tu tem uma característica, tu tem um perfil, tu tem um ideário, tu pode, se tu tentar imitar o outro, ocupar o espaço de outro, tu poderá rapidamente deixar de ser o que tu é, o perfil, a tua característica, sem ter alcançado e sem ter ocupado o espaço do outro, ou seja, ficar no meio do caminho. Então, o jornal mantém o foco e manterá, acredito eu, em economia e negócio. Tanto deu certo que já está com 80 anos.